Fala galera da internet, do YouTube, eu sou o Rafao Nicolato, seu fã de ouvido, que está começando mais um vídeo de The Final Station. Bom, a gente vai botar aqui, vocês estão percebendo que a minha senha mudou, né? É que eu dei uma rejogada aqui rapidinho, que eu acabei fechando o jogo e ele voltou de um ponto diferente, né? Eu tive que rejogar. Mas vamos lá, 7824, e vai, e vai, só vai. Eu tô aprendendo agora a mexer no trem, então vai dar tudo certo dessa vez. Vamos lá. Beleza. Ó, já tá aqui. Nicolas, o que foi, Nicolas? Você está indo para a rede do mundo? Não, sinto muito, está tudo bem. Está tudo bem aí? Eu não lembro deles construindo um túnel aqui. Desculpa, a conexão está desaparecendo. Aparecendo. Nicolas está off the line. Ok. Ok, você está com fome. O que aconteceu lá? Você está com... Ok, então peraí. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar... A comida. E vou dar para você que está com fome, né? Você está com fome, você nem tanto. Vou dar para você. Pronto. E você precisa de kit médico, né? Não tem kit médico. Ai, moça, não tem kit médico. Moça. Moça, segura aí, tá? O que vocês estão conversando? Não há conexão. Bem, eles podiam nos evacuar também. Hã? É para onde você acha? E para onde você acha que vamos? Caramba, está anoitecendo já. Opa, peraí, peraí. Aê, garoto. Não vai me foder. Você está com a saúde. Eu vi. O condutor pegou uma arma. De você. Eita, não fui eu, gente. Não fui eu. Onde você pegou ela? Eu encontrei ela. Quanto que vocês vão me pagar? Você vai me pagar 60 só? Você vai me dar munição? Ah, gostei. Anoiteceu. Deixa eu dar uma olhada aqui e ver quanto tempo falta para a gente chegar no time. Está quase chegando. Está quase chegando. Você acha que a partir de hoje alguém vai ligar? Parou que é ilegal ou não. Ah, não entendi o que ele falou. Porém, eu ficaria feliz em pegar minha arma de volta. Chegamos, pessoal. Chegamos. Vamos descer. Vamos descer. Vamos descer. Vamos descer. Mas esse jogo é muito divertido. Isso é louco. Esse jogo é muito top, na moral. Beleza. Cheguei. Eu estou sem munição. Estou sem munição. Tudo bem. Vamos lá. Pô, estou sem munição. Toma. Estou sem fôlego. Estou sem fôlego. Tem que ser no soco. Enche. Enche o soco. Enche. Vem, 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 vem. Toma. Tem que ser no soco, porque eu estou sem munição. Que barulho são esses? Ah, não. Esse bicho não. Esse bicho não dá para bater nele. Cadê a recompensa lá do cara? Nossa, voou um jornal aqui. Eu quero a recompensa do cara. O cara não deu a recompensa, não? Mano, velho. Q, R, E. Está voando papel aqui em cima de mim, mano. Então vamos lá. Enche. Puta. Ai. Que merda. Esse bicho é forte. Porra, mano. Eu errei. Calma aí, gente. Calma aí. Está vendo? A bala tem que ser contada. Tem que ser um tiro para cada um. Senão, acontece isso. Poderia ter pego a cadeira. Que burro que eu sou. Vamos pegar agora. Está bloqueado. Pílulas, papel higiênico. Munição de pistola. Aê, garoto. Aqui está trancado, né? Tá, beleza. Vamos para cá. Opa, tem mais uma cadeira. Vem, 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 vem. Toma. Vem, 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 vem. Toma. Estão me tirando, né? Vou deixar essa cadeira aqui e talvez eu precise dela. Estou vendo que esse jogo aqui dá... Aê, garoto. Vamos lá. Ah, vai vir bastante, né? Vem, 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 vem. Merda, gastei munição. Caramba, que bichos são esses? O que está acontecendo? Pega aqui. Não, não. Pega aí. Pega. Soco. Super soco. E um tiro na cabeça. Ok. Como é que eu me curo mesmo? Como é que eu me curo? Tabe? Um, dois, três. Como é que eu me curo, velho? Munição, trapo, sucato, kit, primeiro socorro. Peguei kit, primeiro socorro. Como é que eu me curo? Ah, é que me curei. Vou pegar isso aqui. E daí? É sério? Ele passa horas no banheiro em vez de trabalhar? Hum... Não, WhatsApp. WhatsApp. Eu tenho que fazer todo o trabalho dele. Talvez ele esteja doente. Ele só é preguiçoso. Um segue... Ah, tá. Um segundo que o chefe está ligando. Mark? Você está aí? Deu merda, mano. Mal sabe ele que deu merda. Estou sentindo cheiro de merda. Nossa, bem na cabeça do bicho, velho. Ai, merda. Eu não queria gastar munição. Chave de ferrovia. Opa, peguei a chave da ferrovia. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá rapidinho. Peguei a chave da ferrovia. Vamos voltar aqui. Estava trancado, lembra? A primeira porta. Uma das primeiras portas estava trancada. Vamos lá. Nossa, velho. Que jogo top, velho. Você é louco, velho. Aqui, ó. Peguei a chave. Já peguei a chave. Mas vamos explorar mais. Vai que eu pego alguma coisa aí que eu vou precisar. Não sei, né? Vamos ver aqui. Você é louco, velho. Deu merda pesado aqui, mano. A gente não sabe o que aconteceu, né? Vamos pra cá. Porra, mano. Toda vez eu tô gastando munição. Vou carregar um super soco aqui. Segure o botão esquerdo do mouse para mudar o ataque físico. Como é que é? Segure o botão esquerdo do mouse para mudar o ataque. Eu sei disso. Eu sei. Eu tô fazendo isso já. Ah, eu tenho que dar soco na parede? É isso? Vamos ver. Nossa, o cara tem a mão de ferro mesmo. Não, atire. Eu não sou um deles. Não. Eu não vi ninguém. Ok, apresse-se com o código. Ficarei esperando no trem. O pessoal aqui é tudo mestre do mago, né? Ele desaparece assim. Fui. Vamos procurar aqui. Eu tô sem munição, galera. Tô sem munição. Eu quero saber o que é esse negócio, essa caixa vermelha que eu tô aqui. Pô, isso é munição? Sei lá, que porra é essa? Ai, ai! Toma na sua cabeça, mano. Munição de pistola. Ok. Então vamos pra próxima estação. Vamos aqui por cima mesmo. Vamos. Ok, vamos lá. Vou colocar o código que é 6326. Não, 6323. Pronto, foi. Vamos para a próxima estação. Vamos ver quem é que vai ter... Pô, eu consegui... Ah, no final que ele vai mostrar, né? Tipo, os lucros que eu tive dos passageiros que não morreram. É, entendi. Beleza. Quem é que tá agora? Você. Nossa, sua saúde tá uma bosta. Tem um kit de primeiro socorro? Mano, eu não tenho kit, velho. Tu vai morrer, cara. Eu não tenho kit. Não me deram kit. Vocês ainda tão aqui? Pra onde que vocês vão? Qual é o... O objetivo... Nossa, você tá com fome, né? Peraí que eu vou pegar a comida aqui. Vou pegar a comida pra todo mundo. Vamos lá. Vou pegar a comida pra você. E eu vou pegar a comida. Você quer comida? Você não precisa. Tá amanhecendo, gente. Eu acho que as pessoas que estão no comando... Ih, esse cara é um vereador. Não, é vendedor. Vendedor. E você é uma... Desempregada. Pô, Honda. Tá foda, hein? Mano, você vai morrer. Porque... Aposentado. Eu não... Eu não sobrevivi por conta do conselho. Mas por que conseguir achar uma arma e entrar nesse trem? Escute. Opa. Opa. Gente, calma aí. Ai, não. 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 Não me deixe na mão. Sistema de ventilação? Não me deixe na mão. Mano, eu sei que tu tá doente. Mas eu não tenho. O que foi? Aonde, 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 aonde? O que foi, jovem? Eu não tenho, jovem. Eu não tenho. Cara, comida ajuda. Comida ajuda. Comida ajuda. Por favor, diz que comida ajuda. Comida não ajuda, velho. Mano, eu não tenho. Eu não tenho. Tu vai morrer, mano. Tá que pariu. Eu não tenho. Eu não tinha kit de cura. Puta merda, velho. E esse destino não chega, não? Estamos quase lá. O que foi? O que foi? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Sistema de ventilação, sistema de ventilação, sistema de ventilação. Chegamos. Vamos vazar logo antes que vocês morram. Que tá foda. Todo mundo morrendo hoje. No vídeo de hoje. No vídeo de hoje, não. Naquele vídeo, todo mundo tá morrendo. Ufa, chegamos na próxima estação. Beleza. Quero dar uma olhada no mapa. Como é que eu faço? Queria ver o mapa do jogo. Não dá pra ver o mapa do jogo, né? É, não dá pra ver o mapa do jogo. É, não dá pra ver o mapa do jogo. Vou terminar esse vídeo por aqui de mais um episódio, vamos chamar assim, The Final Station. Curioso, né? Aquelas criaturas, mistério, a gente não sabe ainda o que tá acontecendo, né? Eu não prestei muita atenção na conversa daqueles dois passageiros no ônibus, porque eu tenho que ficar vendo as outras coisas. Mas tá bem interessante. Então a gente se vê no próximo vídeo de The Final Station. Se vocês gostaram, deixa o gostei. Se gostou bastante, favoritos. Se é o primeiro vídeo no canal, se inscreva pra acompanhar os próximos. Obrigado você que assistiu até aqui. Eu vou me despedindo de vocês por aqui. Um abraço pra vocês por aí. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou. Fui. De novo. Por que não... Por que não... Por que... Por que... Por que que eu tenho que sair no... Ah, meu cacete. Lá vamos nós. Pô, já tem um aqui, ó. Tem um aqui já, ó. Olha o mapa. Cadê esse veado que eu tô vendo ele? Ele tá aqui. Olha ele, olha ele, olha ele, olha ele, ó. Olha ele, olha ele, olha ele. Ele me viu. Ele me viu. Tá aqui, pariu. E aí E aí E aí Obrigado.